Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e seja bem-vindo a mais um vídeo do Pixel Tutoriais No vídeo de hoje eu vou te ensinar como ganhar e economizar dinheiro através do aplicativo e do site Melius Antes de começar o vídeo eu queria agradecer pelos 400 mil inscritos que o canal atingiu Muito legal, muito obrigado a você que acompanha, que acredita no meu trabalho Eu confesso pra vocês que ultimamente eu tô um pouquinho desanimado do YouTube Mas números como esse me fazem dar aquela animada e querer continuar Porque o que eu faço é com prazer pra ajudar vocês Então se você puder mandar uma mensagem aí também pra me deixar ainda mais animado eu ia ficar muito feliz Mas vamos lá ao que interessa O Melius ele é um ótimo aplicativo, um site pra você que tá procurando descontos Pra você que quer ganhar dinheiro através de cashback E hoje eu vou mostrar pra você algumas formas de você ganhar e economizar dinheiro através dele O link de download tá aqui na descrição, tem também um código que você pode utilizar para ganhar dinheiro Ou se cadastrar e ganhar descontos também Ou você pode usar o código de algum inscrito do canal também aqui nos comentários Fique à vontade, beleza? Mas vamos lá ao que interessa A primeira forma de ganhar dinheiro é através da indicação de amigos Justamente o que eu tinha falado pra vocês sobre o lance do link Quando você abre o aplicativo aqui, ao clicar em indique e ganhe Você tem um código no qual você pode compartilhar e ganhar 5 reais a cada pessoa que você indicou Então você vai lá, vai copiar esse código e enviar para uma pessoa Através do WhatsApp ou das suas redes sociais Então depois que a pessoa utilizar o seu link Comprar online no Melius utilizando o aplicativo Você ganha aí 5 reais É uma forma bem legal E aí é só você pensar Se você tiver 10 amigos indicados Já são 50 reais no seu bolso sem você ter feito nada Apenas enviando um código Então é muito bom A segunda maneira é através do cashback Pra você que não sabe O cashback é um sistema de remuneração e desconto Que o Melius te disponibiliza Como funciona? Imagina que você tem uma compra de 100 reais E ao efetuar essa compra através do aplicativo Você ganha 10% de cashback Então a sua compra vai sair apenas por 90 reais Porque 10 reais você vai ganhar de volta Cashback é algo que eu falo bastante aqui no canal Tem um monte de vídeos sobre esse assunto E diversos aplicativos também Pra você pegar o seu cashback e comprar e ter esse desconto E ganhar dinheiro de volta é muito simples Você pode navegar pelo aplicativo E tem diversas promoções que vão te dar um cashback Por exemplo, ganhei 20% de cashback Se você fizer a compra aqui nesta loja parceira Então você sempre vai ganhar dinheiro com os parceiros Você pode vir aqui por exemplo em cupons e ofertas E aqui tem diversas ofertas diferentes pra você Onde você pode ganhar comprando no Magalu No Extra, no Submarino E tem muita, muita loja mesmo Legal, lojas que você já compra no seu dia a dia Que você pode utilizar para ganhar o cashback O legal da Melius é que eles também tem Uma extensão pro Google Chrome Onde você pode gerar cupons e cashback Automaticamente através do navegador É bem legal E a terceira e última forma de você ganhar cashback É uma bastante legal Que inclusive eu quero ainda fazer um vídeo específico sobre isso Mais do cartão Melius Se eu clicar aqui em cartão Melius Você pode ter um cartão de crédito sem anuidade Com até 1.8% de cashback em cada compra Essa é uma opção muito, muito legal Se você, como eu, gosta de utilizar cartão de crédito Para fazer as suas compras Ao utilizar o cartão da Melius Você vai ganhar 1% de cashback Nas compras em lojas parceiras da Melius Então você pode conferir as lojas e comprar lá Ou até 0.8% de cashback em todas as suas compras É um cartão sem anuidade No qual você pode receber todas as vezes que você comprar Então imagina o quanto você não pode ganhar de dinheiro Apenas utilizando esse cartão durante um ano aí, por exemplo Então essas são as três principais funções Esse é um aplicativo bastante completo Eu utilizo bastante E se você tiver alguma função que eu não falei E quiser compartilhar aqui Fique também à vontade para deixar um comentário Caso você tenha gostado Tem um monte de vídeos como esse aqui no canal Onde eu dou dicas de aplicativos Para você ganhar e economizar dinheiro Então muito obrigado a você que me assistiu até aqui Mais uma vez muito obrigado Pela marca de 400 mil inscritos Tudo isso é graças a você E se você ainda não é inscrito Venha se juntar aí aos nossos 400 mil amigos Muito obrigado E até a próxima Falou!